Música Senhor, tem piedade de mim, cura minha alma, pois pequei contra ti. Até o amigo no qual eu mais confiava e que comia do meu pão ergueu contra mim o calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, és tu quem me sustenta na minha honestidade, és tu quem me manterá para sempre diante da tua face. Agradecendo a Deus por ser libertado de uma grave doença, o salmista recorda as suas súplicas durante a enfermidade. Para a mentalidade da época, sua doença era considerada castigo divino por algum pecado cometido, mas o salmista não se conforma com as injustiças de que é vítima, inclusive por parte dos amigos. A sua verdadeira cura no corpo e na alma, assim como a nossa, consiste em confiar no Deus que é amor e compaixão. Música Música